VIVA SÃO JOÃO! E solta a pegada do forró, solta a pegada do forró. É meu São João, solta a pegada do forró. Aumenta o som por favor, Lominal. Que forrózinho gostoso. Tem lá no meu sertão. Meu Deus do céu. Estamos de volta com o Sebastião, vem comigo aqui. É o seguinte, ontem a nossa amiga Eli em Bacu. Ela seguiu o viagem até São Paulo, foi visitar o seu pai, foi saber do estado de saúde do seu pai, foi ficar com o seu pai, segundo ela, até o dia 26 desse mês. A partir do dia 26, ela está de volta. Aí só no dia 27, ela retorna às atividades aqui no Falei Tudo, se puder, e também no podcast. É o seguinte, Lominal. Observe aqui a viagem da madame com bastante atenção. Observe. Fecha nessa imagem, por favor, Lominal. E que você possa ter esse tempo para pensar na vida, para colocar as coisas no seu devido lugar. Que você possa ter esse tempo com o seu pai. Conviver com o seu pai. Pegar na mão do seu pai. Dizer o tanto que você ama. Isso é importante. Tá bom? Bom, a gente está aqui ansioso, já com a sua volta. Eu, Lominal, e toda a equipe. E eu tenho certeza que toda a população de São Sebastião, que assim como eu, dá valor naquilo que você faz. Muito bem. É o seguinte, Lominal. Vote em mim, por favor. Vem comigo aqui, que ela mandou um vídeo também. Dentro do avião. Eu vou te contar. Tá massa o vídeo, hein? Coloca aqui na tela, que eu vou acompanhar junto com o povão. Meus amigos, estou gravando esse vídeo agora para vocês. São exatamente 21 horas e 50 minutos. Estou no aeroporto de Sergipe, em Aracaju. Mais precisamente, já dentro da aeronave, aonde estou indo até Recife, de Recife para São Paulo. Quero aqui deixar minha imensa gratidão a todos vocês pela compreensão. Quero deixar, em especial, um forte abraço para o Marcial Conceição e para tantos outros que nos últimos dias estiveram junto conosco nessa luta, nessa semana que foi tão difícil, tanto o guleto, onde tive que fechar minha agenda. Mas quero dizer a vocês que no dia 26 a gente já está de volta. Já estamos voltando com a nossa programação normal, tanto do jornal quanto do podcast, de frente com a Elie. Um forte abraço a vocês e que Jesus os abençoe. Bom dia, bom dia, meus amados irmãos. Que a Santa Paz de Deus esteja convosco, gente. São agora exatamente 3 horas e 5 minutos da manhã. Continuo dentro da aeronave. A única coisa que mudou é que eu mudei de aeronave. Troquei, estou em uma maior. Confesso que estou bem cansada, mas a gratidão e a vontade de chegar é bem maior do que o cansaço, acreditem. E daqui a pouco chegarei no meu destino com fé em Deus e manterei a vocês todos informados. Marcel pediu para que eu estivesse gravando esse vídeo, deixando aqui um forte abraço a cada um de vocês. E é você, Marcel. Minha gratidão, minha amizade e... Beijo no coração, meu amigo. Fique com Deus. Muito bem, gente. Rapaz, que top, hein? Viajar de avião é massa demais. Eu confesso a vocês que eu tenho mesmo. Mas eu acho que vai chegar o momento ainda, né, Dominó? Mas assim... Amiga, estamos juntão, viu? Pode contar comigo, pode contar com o Dominó, pode contar com toda a equipe. E pode ter certeza que esse tempo vai te fazer bem. Que essa viagem vai te fazer bem. E você vai voltar renovada. E você vai voltar com toda a sua esforça. Tá bom? Já estou ansioso com a sua volta, tá bom? Segundo o Dominó vai ter até bolo. Não sei. Mas é o seguinte. Estamos torcendo por você que tudo venha dar certo com o seu pai. E vamos a um rápido comercial mais uma vez. Voltamos daqui a pouquinho com novas informações. De Alagoas e região do Dominó, coloca o forrózinho. Aumenta o som, Dominó. Aumenta o som. Dobre de manhã. Um lozinho de manhã. Sensacionista.